Fala galera, beleza? Alberto aqui novamente, pessoal trazendo mais uma gameplay de Red Dead Redemption 2 aí pra vocês Bora lá continuar essa campanha maravilhosa Mas antes disso, eu peço pra vocês aí, quem puder, deixar um like aí pra gente galera Pra fortalecer pro canal dar uma melhorada aí, alavancar o YouTube aí Se inscreva no canal pra ajudar também E se puder comentar alguma coisa aí, que vocês queiram ver aqui no canal Que eu vou estar lendo todos os comentários Eu vou pegar a dica aí também pra trazer algo de novo no canal E também até melhorar os vídeos aí E obrigado por quem tá assistindo, valeu mesmo Bora lá continuar então essa obra-prima aqui, véi Olha que jogo lindo, cara, esse jogo é lindo demais Gostoso, muito bom mesmo Bora lá então, let's go, para de babar ovo da Rockstar Games Bom, deixa eu abrir o meu mapa aqui normal Deixa eu ir expandido mesmo Nós não temos nenhuma missão aqui selecionada Porém temos no mapa ali o Sir Pearson E o... deixa eu ver o nome do outro É o Sir Pearson e a missão com o Billy Williams, mano Vamos começar lá com o Sir Pearson Essa missão eu lembro dela É uma missão de caça Acho que a gente vai aprender a caçar no game aí E trazer comida, rango pro bucho da galera aí Que todo mundo deve estar com uma fome danada, né, véi Num free desse aqui no meio do nada Bem no nortezão aqui do United States of America Fura lá, fala Sir Pearson Vai mesmo As consequências da Gênese Ele vai contar assim mesmo E você, infelizmente, sobreviveu Quando nós fugimos do Blackwater E você, infelizmente, sobreviveu Não é uma missão que eles encontram É o suficiente É... Vamos lá encontrar algo Vamos lá, Arthur Espere um minuto Espere um minuto Espere um minuto Você vai precisar de algo que você precisa lá Um assaltado, salto Espírito Estarvimento vai ser preferável Vamos lá, vamos lá Você não pode ir lá, cara Olha a mão Eu não posso ficar aqui ouvindo vocês dois Olha, se esse jogo está em cima, eu vou encontrar E você pode matar Você precisa desistir, Charles Você acha que isso é desistir? Vem lá Vai lá comer uns miúdos e caçar, Arthur Aqui, você toma isso Eu não posso usar e você terá que Ah, você está brincando Usa uma arma E nós vamos escutar todos os animais por milímetros Você nunca é muito idoso para aprender Eu imagino Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Siga o Charles O cavalo bonito do Charles, mano Você está segurando, Charles? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem O fôlego do seu cavalo não será esgotado enquanto estiver igualando a velocidade de um companheiro Ah, eu certeza espero que eu possa Não Nunca realmente consegui o tempo Você vai ficar bem Tá, então eu posso ditar o ritmo da caminhada aqui também Você acha que nós vamos encontrar algo para matar? Não tem nenhum Driscoll? Hum Há uma carne aqui para certeza Não tem nenhum tipo de coisa Eu não sei o que aconteceu naquele cavalo Eu não sei o que aconteceu naquele cavalo Eu não sei o que aconteceu naquele cavalo Eu não sei O jogo parece um filme, né velho? Muito bonito Cheguemos Eu acho Há alguns pedacos de arroz aqui Isso é bom Uou Vamos lá Vamos tentar dessa maneira Deixe seus olhos secos para o movimento O vento morreu também Isso é bom O vento morreu também O vento morreu também O vento morreu também Mas se o vento é muito forte Eles não vão se mover Agora, calma Fique quieto Ei, parça aqui um segundo Eu vejo algo Estou tentando parar, mas não estou conseguindo Agora deu Pega o meu ar Estou tentando parar Como levar a 12 também Estou tentando parar, então Estou tentando parar Beleza Você para menos barulho quando estiver agachado O PET-LS para se locomover Então Talvez não Focante Você pode usar Olhos de águia Para destacar Rastos de animais E outras pistas Tá É só clicar os dois analógicos Então vamos usar Os olhos de águia Focar no raço apertando RB Aí pisca aqui tipo em branco aqui para a gente Ali ó Eu já tinha perdido o rastro já O rastro tá ali Opa Achei o animal Opa Achei o animal Opa Achei o animal Segura o RT para tensionar o arco Solte para disparar Opa Achei o animal Achei o animal Opa Achei o animal Opa Achei o animal Opa Correu para lá Lá na frente Ah Então beleza Acabou de falar ali Que se eu Mirar no animal Parece que eu possa soviar para chamar a atenção dele Eu lembro disso mesmo Só que tem que ser bem rápido Acho que aqui vai ser o máximo que eu vou conseguir chegar perto Eu consigo chamar Ah Ele escutou Depois ele Ah Mas aí eu não entendi Eu apertei Ele demorou demais Para poder Aparecer a atenção dele E agora? Ele põe para lá velho? É sério isso? Vamos lá para baixo né? É sério isso Aí ele lá Achei Beleza 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 Vamos pegar ele aqui então E vamos embora Compendido atualizado Isso aí toda vez que você acha um animal Mata ele Ou observa Você inspeciona ele Vamos dizer assim Você Meio que salva a informação do animal E são vários cara São vários É meio que o objetivo do game também Vou guardar aqui o rango né mano Vou montar no No Pocotó aqui Vambora Bora lá Pocotó Vai acelera aí Vamos até o Charles Tá pesado aí Pocotó? É Pronto para voltar quando você está Vambora Vambora Vamos voltar Vambora Cara por via das dúvidas né Eu vou ficar preparado aqui Porque se precisar né não Quanto cuidado é pouco Oh O que é isso? Boa trabalho Arthur Deve ser o suficiente de comida aqui Para nos cairmos por alguns dias Você encontrou ele Eu sabia que você estaria bem com esse bão É mais fácil quando eles não estão tirando de volta Há há Nós já vimos o suficiente É Considerando como as coisas foram E olhando alguns dias atrás O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? Vamos sair daqui e voltamos nos pés, vamos ver. Ela pode ter uma família em algum lugar. Então foi o Driscoll que você entrou lá? Sim. A última coisa que nós esperávamos. O que é com os Driscoll? Você não lidou com eles? Eu acho que nós não entramos com eles muito nos últimos seis meses. Acho que é porque eles estão aqui. Não, eu ouvi muito falar sobre eles. Bem... Nós estávamos com eles com eles há anos. Grande gangue. Nascidos filhos deles. Eles são líderes. Combe, e os doutros vão atrás. Não de uma boa maneira. Uma verdadeira luta de sangue. Cuidado. Barriga em frente. Vamos ver se podemos encontrar outro caminho. Ele tem muita carne. Nós temos suficiente aqui. Não precisa de empurrar a nossa sorte. Ele tem que ser realmente hungry. Estimando bem atrás. Estão muito difíceis. Estão muito difíceis. Estão muito difíceis de as associações. Estão os animais que morrem todo o ano. Tô te seguindo aí tchau, você aqui é o cara que praga dos animais? Ele tá com fome? Tem bicho ali ó Se não quer dar uma árvore Provesco Clica aqui, fora da carreira Ah Usa o seu cavalo, quando o predador está por pé, seu cavalo fica agitado, segura o LS para acalmá-lo O cavalo tá doidão aqui, velho Focotó tá com medaços Nós nunca falamos muito, você e eu Quanto tempo você está conosco agora? Cinco, seis meses? Algo assim? Mas você não esperava isso O que? Qualquer coisa Blackwater Mess Estar aqui? Ah Mais ou mais, o trabalho vai ficar errado A natureza é a vida Eu só pensava que você poderia ter mudado agora Você quer que eu me mudasse? Não Não, não de tudo Eu só... Eu sei que você poderia correr só Não tem problema Você desbloqueou a ação e empinar com este cavalo Segura RB e aperte X enquanto imóvel para empinar Conseguimos uma ação com o cavalo aí Vamos testar, vamos testar Você sabe A natureza é diferente A natureza é diferente A natureza é diferente A natureza é diferente Ele me trata bem A maioria de vocês faz E para um homem com um pai negro e uma mãe indiana Isso não é normalmente o caso Bem Nós precisamos agora Ou nunca Caramba, cara Ele começou a gritar Será que quando eu afasto ele grita? É isso mesmo? Caramba, cara Eu não tinha reparado isso Quando você afasta o... O cara grita, velho Que doideira, mano Eu não tinha reparado isso no game até hoje Então eles gravaram duas vozes, principalmente, né? É por isso que nós precisamos ficar com ele É interessante isso Se afastar do cara, o cara grita Para que você entenda, né? Como está longe Detalhes aí, cara Jogos da Rockstar Olha esse tempo, velho Você teve que levar a Taima da noite Ela é uma forte Ela é uma forte Foi tão difícil com os cavalos Que com os restos de nós Eu não sei o que o Dutch faria se algo aconteceu com o Count O mesmo com o Bell E o Brown Jack Ele é um maluco, maluco Mas... Ele adora esse cavalos Eu espero que todos conseguem Eu tentava rodar o Count Uma vez Eu me roubava mais rápido que um pão Não vai levar ninguém para ele Pegando ao acampamento Olha o detalhe da neve em cima dos Os veados ali, mano Eu vou pegar o tempo aqui Pegar alguma comida, cara Amarrar o Pocotó aqui O que é isso, mano? WTF? F*** Eu amo ele É tudo bem. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you saying it does. Seems to have done a treat on you. Go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. Mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one that you dumped on the floor there. That's bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Yeah. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Fuck need it. It's been a tough few days. Well, they didn't give up. Who can save the combat? Who can save them? Don't make them a lot. Don't make them a lot better. Dude, don't make them a lot better. Don't make them a lot better. Don't make them a lot better. Don't make them a lot more like that. I'm looking for a lot better. Velhos amigos. Old friends. Tá doido? Tô louco, mano. Tô louco, mano. Tom, mano. Tô louco. E você acha que agora é o momento de alcançar uma trem? Agora você, meu fã, morrer em cria de chão e sabão de bota? Eu estou com muito idoso nessa vida. Sr. Matthews, Sr. Smith, Sr. Peirson, por favor, olhe o lugar em que há alguns O'Driscoll. Olha para a primeira mission de combate. Ah, é mesmo, cara? Não tinha sacado. É aqui que a gente pega o laço, né, cara? Vai pro resto da campanha agora, aqui, esse laço. Não tinha sacado. O que vocês podem ver, né? Tá faltando tudo ali. Comida, tá num frio danado, velho. Passa a Sub-O-Shaw, o cigarrinho não falta, né, velho? O cigarrinho tá lá, velho. O cigarrinho do Capia. O que é isso? Trax, horses, há bastante alguns deles. Esse detalhe da neve do Red Dead Redemption é muito da hora. Não sei se eu posso dizer, os únicos fãs aqui são nós e eles. Eles devem estar dessa maneira. Você tá bem, Dutch? Claro. Escute, eu sei que você não acha muito da minha ideia recentemente, mas isso é o certo movimento. Ok. Você sabe que eu tenho o seu apoio. Eu aprendi há muito tempo atrás que você encontrou Colmo Driscoll. Espera para ele e as pessoas que você ama vão morrer. Esse confusão entre você e ele deve ser colocado, uma maneira ou outra. Isso vai ser. Algumas coisas eu não posso esquecer, outras eu não posso esquecer. O que ele fez para Hannibal? Eu não posso fazer nada. Você matou seu irmão, Dutch. Sim, eu fiz. E espero que os bairros vão se reunir em breve. É assim que isso vai acontecer. É o meu negócio. Eu já sei. Eu sei. Vê o meu negócio? Vamos ver aqui. Eles disseram que estava perto da luta, então devemos estar perto. Mas como é bonita a iluminação desse jogo, mesmo sem ter o Ray Tracing. Pegue aqui! Ok, senhoras e senhores. Isso é isso. Nós estamos, de verdade, prontos? Prontos, Dutch. Muito bom. Agora... Mr. Morgan e eu... Nós vamos para aqui um pouco, ver se nós não conseguimos ver o layout do campo. Mr. Williamson, Mr. Bell... Vocês dois assumem uma posição escondida fora do campo. Mr. Summers, Mr. Escuela... Vocês dois assumem a posição aqui. Vamos lá. Vá até a beirada do penhasco. Eu estava tentando pegar a arma, mas não dá não. Tem que ele visualizar algo primeiro. Vamos lá? É isso. É definitivamente eles. Onde? Eu acho que foi. Sim, é ele. Quem está falando? Ele não parece muito feliz. Não. Eles estão saindo? Parece que sim. Devemos ir para ele? Não. O Cone pode esperar. O melhor é que eles saibam de fora. E muito menos divertido ele e o seu score, se ele nunca se encontra. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Não esqueça de pegar aquele rifle do seu cavalo. Vamos lá. 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 Cara, essa saia flutuante do Dutch aí, mano. Estranha essa roupa dele aí. 2 não vai passar não. Vamos seguir o Dutch aqui. Olha que bonito esse cenário, mano. Continua o baba novo da Rockstar. O Red Dead é muito bonito, né, velho? O jogo lindo demais. Oito anos de produção, galera. Pô, velho. Está descendo esse morro devagar demais. Vamos acelerar isso aí, velho. Cuidado. Por isso que, é uma situação, galera, do tanto dessegredo que esse jogo possui. Meus easter eggs... É muita coisa. Realmente, muito bem feito. Maybe eu lhe dar acesso nisso. Os poderão estará agrescendo para você. Eles ainda não têm que ter que acelerar. Não. Mas, como a nossa sorte está funcionando, paciente... Vamos lá primeiro. Primeiro. Agora, através dessas árvores, rápido. Ei, alguém viu o Liam? Você achou que você estava indo com os outros? Você está indo com os outros? A boca aí, mano. Abra um aí, pô. Segura o RB para exibir o menu de armas. Use o RB para selecionar uma arma e solta o RB para equipá-la. Eu já sei, mano. Não sei se você já passou já. Estão passando um tutorial que já passaram lá no início. Ok. Vamos pegar o cover. É, eu ia pegar esse cover aí, né, Dutch? Mas já que você pegou ele... Onde é que eu vou dar cover aqui? Vou pegar aqui. Ah, não. Ah, não. Eu tenho um local que eu tenho que ter a cover. É aqui. Então... O que estamos fazendo, Dutch? Eu posso pegar isso, se você quiser. É você quem sabe. Ele na frente. Vá. Olhe para o Dutch para dar instruções. Mandar a gangue na frente. Eu vou na frente. Ok, eu vou na frente. O que é isso? O que é isso? Apenas o neve está fora disso. Esse trem não pode vir bem rápido. Não, Arthur? O que é isso? O que é isso? Você está morto, você cara de fãs! Perdi-se! Estão morto nela! Estão mortos! Me enrola! Me enrola! Manejo o reto! Ele é muito bom! Apenas o reto! Olhe para você! Nós temos todos os cavernos para a direita. é só red shot e esse não foi não peguei e aí Ainda não tem que abrir os cavernos. 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 Vamos pegar os cavernos. Ainda não tem que abrir os cavernos. Vamos pegar os cavernos. Seguem os cavernos. Seguem os cavernos. Vamos lá. Você reconhece algum deles? Claro que não. Esse já é meu, mano. Já coletei já. O que você está fazendo aqui? A primeira vez que eu joguei, galera, eu coletei de todos os corpos, velho. Eu peguei tudo. Aqui eu não vou fazer isso porque, lógico, senão vai tomar muito tempo. E esse jogo já é bem grande, cara. Tem muita coisa para fazer. Tem mais vindo? Vixe. Não, Arthur. Não, mano. O que você está fazendo? O cara está vindo aí, mano. Está loucão? Coitado do cavalo. Não queria acertar o cavalo. Deixa eu pegar um cobre aqui. Tem que jogar um cobre aqui, mas mandar aqui fuera-se? Vamos lá! Vamos, cara. natürlichão. Vamos lá parceiro aqui. O que? Como assim, mano? Caramba! Nossa, mano, os caras estão dando uma puta só. Nossa! Morreu. Caramba, os caras estão andando, cara. Não acertam nada. É, tem um olhos da morte, mano. Esqueci. Boa! Esqueci do olhos da morte. Acuenta aí, deixa eu coletar uns apetrechos aqui antes. Segura RB para abrir o menu de armas. RB para ir ao menu de itens. Selecione um tônico para olhos da morte. Beleza. Esse aqui é para olhos da morte? É. Já fiz, mano. O que está aparecendo na mensagem? Foi o que eu fiz. Já fiz isso. Não precisa aparecer mais. Vamos pegar desses três corpos que estão aqui e vamos vazar. Eu acho que só esse aqui já dá, né? Coletamos algumas coisas aqui já. Calma aí, mano. Estou indo. Calma aí, Dutch. Wait me here, Dutch. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Michael, search that building. Arthur, you take that building to the left. Tá ok. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Remédio. Charutão. Gostoso. Nothing here more. Borbom, aquela bebedinha, né, velho? Sempre é bom. Mais charuto. Pegarro nunca pode faltar no frio, né? Não fumo não, galera. Estou falando aí porque aqui nessa época os caras fumavam igual uma chaminé de trem. Também no frio desse, né? Mais tabaco nesse caso de mascar. Vegetal enlatado. Só coisa fina, né? Só faltou o caviário aí pra ele, né? Caviário ia ser uma merda aquela comida. Ah, bolsa de moedas. Opa! Tá bom, hein? Carrico aí. Cigarro. Nossa, eu acho cigarro. Opa! Dinamite. É isso aí que a gente queria. Isso parece bom. O que você acha, Bill? Parece bem. Tira bem. Calma, não é pra fumar dinamite, não. Tá louco? Vai explodir a cabeça. Eu acho que o boss encontrou isso em uma de elas. Obrigado. Isso é perfeito. Ah, sim? Interessante. Isso é algo sobre o trem que eles estavam a roubar. O Mr. Leviticus Cornwall. Põe de volta. Vamos continuar. Vamos lá. Ok, letra as gol. Vamos sair daqui. Pronto de vocês, garotos. Todos vocês. Conta a man. Cí xí, vai. Good work, fellas. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like. But we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Ok. Until we have John, Matt, Charles and Sean back riding with us. And I believe, I know, they will all be back. Olha que bonito aquele cavalo do Dutch. Especially when we rob this train too. Já tem a primeira pessoa pra me olhar ele. Oh, indeed we will. What the hell? Olha esse cavalo do Dutch, mano. É muito bonito. A gente consegue achar um cavalo igualzinho dele no game. É tipo um cavalo especial. Eu acho que eu lembro onde fica. We will. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Yeah. All right. Dig in, fellas. Let's make some ground. I don't remember if it's going to happen. I don't remember if it's going to happen. If I'm not mistaken, in the middle of the way, it'll happen something happens. It's been a long time I've played. Hey, you saw that guy? He was not at the camp with the Kong? That's right. I knew that was going to happen. All right. We're going back. Just bring him back alive. It could be useful. Okay, you've got it. Go. Let's go. What the hell is wrong? Mantenha ele apertado e desça no cavalo. Esse aqui é uma das coisas mais divertidas que dá pra fazer no Red Dead Redemption, velho. Quando você tá no cavalo, você amarra o cara e sai puxando. Ele é muito engraçado. Só não vou fazer agora porque faz parte da missão eu prender o cara aqui. Você está vindo comigo. Por favor, por favor, você não precisa fazer isso. Ah, preciso sim. Pessoas amarradas podem ser colocadas na garupa do seu cavalo. Beleza. Tô ligado. Já tô ligado, já tô ligations. A rota mais curta até um destino obrigatório é mostrada pela linha amarela no radar. Nem sempre é a mais curta, né? Parece tempo, cara. Onde você me levou? Em algum lugar que você não vai me lutar. Por quê? O que você vai me fazer? Em algum fã que você não vai me lutar. Então eu te adviso de salvar sua respiratória por criação. Não, por favor! Caralho, olha esse tempo, mano. Isso aí é louco. Cala a boca, mano. Na moral. Por que tá ferrado de qualquer jeito? Ainda bem que temos um GPS, né, mano, aí no game. Imagina aquela época você ter que achar sozinho o lugar. Cheguemos no acampamento. Pode contar o talento ainda, mano. Amarrar a Pocotó aqui. Amarrar a Pocotó aqui. Não me amarrar, por favor. Não, não se preocupe. Eles são realmente bonitas. Você encontrou um pouco de coisa, não? Sim. Eu tenho eles. Muito bom. Bem-vindo ao seu novo casa. Espero que você está realmente feliz aqui. Ah, você quer que eu faça ele falar? Oh, não. Agora, tudo que nós vamos conseguir é mentira. O senhor! Mr. Williamson! Tire esse magoado em algum lugar segredo. Nós vamos ele comadinho primeiro. Eu tenho um saying, meu amigo. Bem-vindo. Nós cairamos, amigos. As need shooting. Save amigos. As need saving. E feed'em. As need feeding. Nós vamos encontrar o que você precisa. I can't believe it. I know Driscoll in my camp. I ain't know Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on call. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Caramba, velho. Beleza. Pegou o cara no meio desse frio, vai amarrar ele. Vai deixar ele sem comida, mano. Returation by FBI. Returation by FBI. Poucos dias depois. Beleza. É uma música, velho.